Maria, quantos banheiros tem na sua casa? Será que eu quero saber também? É porque perguntaram aqui, Maria. Não fui eu não. Não quero saber o que eu estou perguntando. Tá bom, vou só fazer perguntas que venham da minha cabeça, tá bom? Já começa a gravar aí, que eu vou me soltar o lado agora. Maria, por um novo, você é uma defamada, boca suja, mal educada e além de ter a tosse para o vagabundo do Lula, ok? Para mim, eu sei, Lula não vale nada. Você fica xingando os outros na internet, você acha que você é bonito? Você é muito feio para você. Você tem que ser exemplo, rapaz. Você fica falando da imoralidade aí, aquelas palavras que você fala, e só vergonha. Você tem que pregar as coisas boas. A pessoa precisa me levar como exemplo. Você é muito baixa, muito vulgar, boca suja, mal educada. Vira gente, rapaz. Se você for mulher mesmo, me responde com áudio e vai me escutar. Eu quero ouvir seu áudio aqui. Se você me bloquear, aí você sabe que eu não acerta. Porque eu não sou a primeira que estou te defamando, te xingando. Já vi muitos comentários aí, gente, falando uma coisa pior que você. Se eu xingo, se eu não xingo, a vida é minha, tá? E eu queria que a senhora fosse mulher, pra falar assim na minha cara. Se eu sou sem vergonha, se eu sou safada, a senhora é o quê? É uma puta do cu sujo. A senhora é uma desgraçada. A senhora é uma puta, é uma safada, é uma dissimulada, tá? Você não queria ouvir minha voz, puta. Puta do cu sujo, tá? Prostituta. O que eu faço na internet, a senhora não tem nada a ver com isso porra nenhuma. Então, cala a sua boca, cuida da sua vida e me deixa em paz, tá? Sua vagabunda, a puta, nojenta, dissimulada, piranha. É isso que a senhora quis escutar, vagabunda? Vela safada. O que eu faço na internet, a senhora não tem nada a ver com isso não, ói. Que é isso, velha? Hein? Se o Lula é ladrão, o Bolsonaro também é. 22. Bolsonaro é o caralho. E fez esse 22 no seu cu. Puta, nojinha, safada, piranha. É isso aí, ói. Vocês ouviram o áudio aí? Se você for mulher, quero que você me veja aqui. Quero que você faça o áudio aqui. E como eu falei com ela, se você for mulher, quero ver se você me enfrentar. Ela não foi mulher, apagou a mensagem por quê? Por que a desgraceira aqui apagou a mensagem? Por medo. É por medo. Eu, gente, sou mulher. Eu sou mulher. E se eu tiver medo de uma mulher, eu diria se é uma. A única mulher que podia levantar a mão pra mim é só a minha mãe. Tá? Não tem medo de mulher nenhuma, não, hein. O, o... É, é, ela tem pelereca, também tem. Ela tem peito, também tem. O que ela tem, também tem. Eu tenho medo de mulher? Sai fora. Eita. Ela que vira pelereca por meus peitos aqui, ó. Vagabunda. Sem noção. 22. 22. Bolsonaro, ó caralho. E fiz 22 no seu cu. Puta, morrinha, safada. Piranha. É isso aí, ó. Ela tem pelereca, também tem. Ela tem peito, também tem. O que ela tem, também tem. Eu tenho mesmo, mulher? Sai fora. Eita. Ela que vira pelereca por meus peitos aqui, ó. Vagabunda. Sem noção. Big Brother. O que que eu vou fazer? Ela não perde nada, não? A pessoa não pergunta mais nada se isso é isso, não. Né? Achei que você... Que coisa. O BBB. Mas tu vai assistir o BBB, pelo menos esse ano? Tá se preparando pra ir? Não perco meu tempo com isso. Eu não perco meu tempo com isso. Mas tu viu, deve ter visto a Fazenda, não viu, não? Não gosto. Não de férias com isso, vai? Ou tu foi, já? Não gosto. Não gosto. Desculpa, velha. Ah, faz dela. Deixa ela em paz. Amante esse menino aí, até o corpo capeta? Amante esse menino aí? Só pode. Dá pra saber. Dá pra saber. Afim de saúde. Eu arrotei. Desculpa, Mari. Desculpa. Desculpa. Melhor pra fora do que pra dentro, né, Mari? É. Maria, você viu que o oficial amanhã vai te fazer pedido de desculpa? O quê? A Lilith aqui do TikTok vai te pedir desculpa amanhã. A pessoa tem que pensar antes de fazer merda. Ela tá bem triste no Instagram. Esse dia ela fez uma live chorando. Vou bloquear uma merda aqui, tá? Pera aí. Uhum. Sim, a Maria tá confirmada. Eu tô confirmada, né? Ela é conhecida como a suposta nova gata do Pix, investigada no assassinato de um empresário em São Paulo. Os nossos repórteres contam. Quem é a mulher suspeita de atrair homens para um encontro amoroso? Que termina em sequestro, transferência via Pix e até em morte. Bom dia, seguimos a oriça. Vou falar uma coisa aqui. Parem. Parem que isso tá me irritando. Parem, por favor. Não me chamem de perfeita, que eu não tô perfeita. Eu nunca fui perfeita. Perfeita eu sou Deus. Para com essa inserção de saco, que eu não tô gostando disso não, pô. Isso tá me irritando. Para com essa porra. Eu não sou perfeita, gente. Não sou e nunca fui. Perfeita eu sou Deus. E pare com esse negócio de lenda. Que eu não sou lenda. Lenda é uma história. Tá bom? Não sou perfeita. Vocês não sabem o que isso me irritam. Isso me irritam bastante, né? Para que isso já deu, né? Caramba!